E aí, mano! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mods do BNG Drive, galera! Hoje estamos aí com o Subaru WRX STI. Pois é, quem me conhece bem sabe que esse carro aqui é a minha paixão de vida. Então eu sou um pouco suspeito pra falar desse carro. Mas assim, ó, eu sou enlouquecido por esse carro aqui, tá? Um dia eu ainda quero conquistar um desses. Sei que não é o melhor carro do mundo, não é o melhor esportivo do mundo, mas rapaz, olha só que... Olha essa belezura! Tá, vamos focar, né, galera? Vamos falar do mod. Bom, carroceria do carro. Tá bem feita, tá bonita, bem representada pelo que ele é de verdade, né? Se eu posso dizer bem pra vocês desse daqui, tá? Então, olhando assim, tá bem feitinho, tá beleza o carro, né? Vamos dar uma olhadinha por dentro. Por dentro, tá bem feito também, muito bonito o carro por dentro, tá? Vamos ver se mexe o câmbio? Infelizmente o câmbio não mexe, ponto negativo, né? Nossa multimídia não, né? Nossos velocímetros aqui estão feios, né? Estão esbranquiçados, não é legal. Vamos ver como é que fica que se acendeu o farol. Ainda continua esbranquiçado, não é muito bom, mas acende todo o resto do carro. Fica bem bonito com a iluminação, né? Muito bonito mesmo. Beleza. Vamos olhar do lado de fora qual é a situação. Vamos ver se ele tem a diferença. Tá na luz baixa, tá na luz alta. Ele muda, ó. Cara, o que que acendeu lá atrás, véi? Eu vi agora que acendeu alguma coisa aqui atrás. Olha ali que viagem, cara. Acende até o bagulho do banco. Que doido aí. Bom, modos de condução do carro. Altera alguma coisa no painel? Não altera. Ah, mexe lá, ó. Quando bota no off, ele aparece que tá tudo desligado. Vamos deixar no off, né? Tudo desligado. Começar com o barulho do motor por fora, né? Vamos dar uma olhada. Bonito o barulho do motor. Se aproxima aí uns 30% da realidade, tá? Não é assim bem o barulho dele. Mas se aproxima bem. O toque do carro começa em rotação baixa, né? Vai subindo devagar. Quando chega nos 3,5 ali, 4, ele sobe rápido o RPM. Tá certo. Tá bem feitinho mesmo. Beleza? Vamos ver por dentro. O barulho fica bonito por dentro. Isso daí. Top. Zera. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, estão gostando da série de mods aqui do BNG Drive, rapaziada. Não se esqueça. Se inscreva no canal aí. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver. Deixa aquele dedãozão no like, tá? Ajuda muito nos engajamentos dos vídeos. Fecha todos aí, né? E, manos. Deixa aí nos comentários que horas vocês estão assistindo o vídeo, né? Pra mim saber o melhor horário de postagem. Isso também já ajuda mais ainda no engajamento. Divulga o vídeo aí com o pessoal que gosta de carros também, que gosta desse tipo de jogo, desse tipo de play. Fechou, galera? Isso ajuda bastante. Tem um linkzinho aí na descrição ou vai nos três pontinhos ali, né? E botem compartilhar aí com quem vocês acham bacana. Beleza? E não menos importante, né, galera? Acione os sinais de notificações. Sai vídeo novo de segunda a sexta e lives não de BNG, mas sim de mais Summer Car. Terças, quartas e quintas. Fechou? Vamos dar um rolê com o carro, né? Ah, mas antes, vamos colocar uns carros aí junto, né? Na estrada pra dar um... Um pouquinho de dificuldade. Pronto, tá com os carros aí. Vamos dar um rolê. Primeiro vamos... Vamos na câmera de dentro mesmo, por enquanto. Vamos dar essa voltinha aqui. Nossa, o carro responde, hein? Lembrando, o Subaru é tração nas quatro, tá? Ele não é tração dianteira nem tração traseira. E o de verdade, tu ainda consegue regular a porcentagem de tração que tu quer colocar nas rodas. Se tu quer mais tracionado na traseira, mais tracionado na dianteira, tu consegue fazer essa regulagem dele. Aqui eu não consigo, infelizmente. Mas seria bacana se desse, né? Mas olha aí, o carro acelera bem. Estamos em subida, ó. E o carro se desenvolve. Bom de curva. Bem firme, por ser tração nas quatro. Então, cara... Opa, vira mais aí. Carro bom, velho. Carro é bom. Eu gosto do Subaru, né? Não adianta. Pra mim é um carro lindo, forte e bom de velocidade de curva. Ô cara, você jogou pra cima de mim, velho? É isso mesmo? O maluco doido. Mas o que seria da Subaru se não tivesse que pegar uma terrinha, né? Então vamos achar uma entrada de terra aqui. Acho que ele pra baixo deve ter. Vamos dar a volta. Ah, como ele é trancionado nas quatro, o freio também dele faz diferente. Vamos... Vamos lá. Vamos pegar aqui pra baixo. Vamos achar uma estradinha de terra aqui embaixo. Ô doido, sai daí. Aqui a estradinha começou a ficar um pouquinho mais pesada, não é que... Ai, meu pai. É. Passei retinho na curva. Bom... Mas aqui já tem uma estrada de terra também, né? Então isso já nos ajuda. Vamos testar o carro na terra. Porque assim, Subaru é Subaru, né? Deixa eu dar um reset. Ah, vamos com a frente estragada mesmo. Errei a marcha, não dá nada. Ó. Aqui já pega um... Nossa. É, eu meio que estourei o cano agora, né? Não dá nada. Ele tem que aguentar, né, rapaziada? Afinal de contas, esse carro aqui, além de ser trancionado nas quatro, ele também se diz ser um carro muito resistente de verdade. Urra! Ó. Tá aguentando bonito. Uma estrada bem complicada aqui, hein? Vamos pisar. Vamos lá. Estourou a surdina, né? Pelo visto. Barulho tá bacana. Eu gosto desse tipo de barulho do carro. Né? Por eu não conseguir fazer a regulagem adequada das rodas dele, né? Da tração dele, o que acontece? Eu não consigo ter muito ângulo de curva. Aí, agora me dei mal. Não, não me dei. O carro respondeu bem. Ei! Tá, agora... Agora a coisa ficou um pouco feia. É. Estourei o motor do carro. Não foi dessa vez. Vamos voltar pra cá. E agora eu meio que tranquei o carro. Nossa! Peraí que eu vou ter que fazer um truquezinho aqui, né? Vamos dar um reset no carro aqui, ó. Que aí não tem mais esse problema. Pronto. Bom, rapaziada. A gente viu, então, o Subaru aí, né? O carro muito bom. Mas, né? A gente precisa também ver a quantidade de variáveis que ele tem do próprio carro. Então, vamos dar uma olhada nisso agora. Muito bom. Tem mais do que três, né? Tem variáveis aí do carro, né? No modelo manual, no modelo automático, como vocês podem ver, né? Nós temos até polícia muito bacana, né? Nós temos o Custom, o Street Tuning, o Devil Stance, que eu não faço ideia de diferença. Carbo Stance. Acho que ainda tá faltando de rally, tá? Ainda falta o nível dele de rally. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o Street Tuning. Já que a gente tá na estrada de terra, não dá pra pegar esses carros muito baixos. E, por fim, vamos pegar um outro desses aqui, né? Pra fazer um teste depois que a gente sair da estrada de terra. Carro abertão. 1.1 de pressão. Anda bem. Anda bem demais. Ih, já acabei com o carro, velho. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Espera aí. Espera aí. Dá um reset. Quero o carro inteiro. Quero o carro inteiro e tudo desligado, né? Vamos atravessar a água aqui. A água é tão bonito. Vem dando umas pipocas no cano. Estradinha de terra. Tá bom. O Street Tuning anda bem aqui na terra. Só quero sair da terra agora, né? Pra gente poder testar os outros carros dele. Ah. Ah. Vamos dar pressão. Tracionar de nas quatro. Gostei que eu consigo se desenvolver, ó. Viu? O carro com tração nos quatro é muito bom, galera. É muito bom mesmo. Olha onde a gente chegou, hein? Exatamente onde a gente gosta. Nossa, aconteceu um acidente bacana ali, hein? Vamos ver qual vai ser a situação do carro em linha reta. Ou mais ou menos linha reta, né? Vamos botar pra cá. E vamos pisar. Anda bem. O Street Tuning anda muito mais do que o outro, né? Olha só. Elevando o limite do carro. Sexta marcha. 180. Tamo bem, ó. 200. E vem numa crescente boa. Caramba, o carro cresce muito, hein? Olha aí. E fazendo a curva de boa. Chegamos no limite do motor, galera. Limite 225. Será que a gente consegue escapar? Escapou. Freia muito também. Freia muito o carro. Baita freio, na real. Na moral. Faz bastante curva esse carro aqui, hein? Caraca, ele é bom, rapaziada. É, os Subaru são bons, hein? Aí, vamos acelerar. Street Tuning mudou o volante, né? Antes não era o volante de corrida. Corrida entre aspas, né? Vamos lá. Aí, marida. Eu tinha que fazer um rateio desse, né? Estourei todo o carro. Vamos lá. É muita pressão. Esse carro vai pressão. Tem um outro modelo que eu estou muito afim de testar. Assim que a gente sair do túnel, eu vou colocar ele. Que é um modelo que eu achei que pode ser mais bacana que esse aqui ainda. E agora? Olha ele aí, hein? Belíssima a ultrapassagem ali dentro do túnel. Correndo com tudo. Vamos lá. É um atravessado, né? Vamos lá, vamos lá. Fazendo a curva aí. Chegamos de volta aqui no ponto. Então, vamos pegar o outro modelo dele agora? Muito bom, muito bom, rapaziada. Muito bom. Mas é um modelo chamado de Devil dele, né? O Devil. Vou botar tudo off de novo. Vamos dar um acelero. Vem menos pressão. O outro vinha 1.1. Mas está andando bem ainda sim. Vamos ver por dentro. Ele não é o original por dentro. Deixa eu ligar aqui. Mas está se desenvolvendo, ó. Vem bonito. A carroceria dele é... Opa, esse aqui se tornou com o motor, hein? O outro não tinha estragado o motor. Esse já estragou. Acabou com o pistão. É, esse aqui já estragou. Já tivemos um problema aí, hein? E até de superaquecimento ali que eu não tinha visto, ó. Mesmo assim o carro se desenvolve um pouco. Mas é um ponto negativo, né? Não para o mod, para esse tipo aqui, né? Vou pegar uma estradinha aqui e ver se ele vai aguentar. Ó, o motor superaqueceu de vez. Está no limite do que o motor aguenta, galera. É, ele não está mais nem se desenvolvendo a cesta como ele fazia, hein? Opa! Ei! Bate! Tá. Ok. Acabamos com o Subaru. Nossa, o farolzófio está vermelho, hein? Vamos dar uma olhada no próximo? Beleza? Estamos com o próximo. Vamos desligar tudo de novo. Opa! Arrancou mais... Arrancou mais forte que os outros, hein? Esse aqui está parecendo ser mais nervosinho. Vamos ver como é que ele vai lidar. Sai um pouquinho mais de traseira. Não é que nem os outros que se seguravam bem. Esse aqui sai um pouco de traseira. A carroceria dele é bem bonita. Só que falta um aerofólio mais bacana aqui, na moral. É, ele ia andar bem. Agora... Opa! Deu um leve tostão ali. Não me danificou o carro. Tá ótimo. Motor danificado. Quebramos pistão pelo visto. Superaquecimento. Isso quer dizer que ele vai perder força. Vamos para a subida. Ó, o carro não está se aguentando, hein? Ele vai estourar em qualquer momento. Milagre não ter danificado o turbo. Vamos ver se alguma luzinha de superaquecimento. Não, não acendeu nada de superaquecimento. Podia ter acendido, né? Porque eu não tenho dó, não. É, bloco já era também. Pelo visto, o bloco danificou. Em algum momento, ele vai parar de andar. Bom, na segunda, ele ainda está com um pouco de força. Olha o barulho, olha o barulho. Está batendo, está batendo o pistão. Vamos lá. Estourou. Over. Acabou com o carro. Acabou com o carro. Beleza. Galera, é isso aí. O modzinho do Subaru WX STI vale muito a pena. Muito bacana o mod, tá? É um ótimo mod, na verdade. Eu nem vou mais instalar esse aqui, porque eu gostei bastante. Tá? Se quiserem, não se esqueçam. É só me pedir aí nos comentários que eu passo o link do mod para vocês. Valeu e até o próximo episódio.